Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com um grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. No mundo todo chegou mais 20 mil, se não me engano. Eu queria que fosse zero. Ele deve ter me expliquei de adivinhação. 200 mil. Eu ouvi um site esquerda falar que eu sou responsável por 498.632 pessoas. Temos que tirar da cabeça do povo essa sensação de pânico, de terror, meu Deus do céu. Você tem que enfrentar o vírus, não tem como fugir dele. É igual a chuva, se chover, você vai ter que enfrentar. Eu acho que não vai chegar a esse ponto, até porque o brasileiro tem que ser estudado. Ele não pega nada. O cara pulando em esgoto ali, sai, mergulha, tá certo? E não acontece nada com ele. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? O único, no meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propala ou propaga pelo mundo todo. Hoje cedo, o presidente não chegou perto dos apoiadores que esperavam por ele, ali na porta do Alvorada. Desceu do carro, mas cumprimentou de longe. Reconheceu que vai haver problemas, mas voltou a minimizar os riscos do coronavírus. Não é isso tudo que diz. É da caixinha, né? Parece que o momento está acabando. No domingo, o presidente descumpriu recomendações do Ministério da Saúde para evitar aglomerações. Na frente do Palácio do Planalto, apertou a mão de algumas pessoas, cumprimentou e ainda tirou fotos. E foi alvo de críticas. O presidente da Câmara disse que Bolsonaro ignora e desautoriza o Ministério da Saúde e faz pouco caso da pandemia. Rodrigo Maia classificou a atitude como um atentado à saúde pública. O presidente do Senado foi na mesma linha. Davi Alcolumbre disse que é inconsequente estimular aglomeração de pessoas e que a gravidade da situação exige de todos os brasileiros, inclusive do presidente, responsabilidade. Em Goiânia, 6.329 brasileiros morreram por causa da Covid-19. É um número tão grande de vítimas que fica difícil imaginar o que essa multidão representa. É um pouco mais do que toda a capacidade da Arena Carioca, em que se disputaram as partidas de basquete dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Quase 30% dos municípios brasileiros tem menos moradores do que esse contingente de mortos. E esse é o número oficial. São as mortes que entraram nas estatísticas. O número de doentes oficialmente confirmados já passou dos 90 mil. O número de doentes oficialmente confirmados já passou dos 90 mil. O número de doentes oficialmente confirmados jáщё tivemos a